Tchau, mãe! Bença! Tchau, mãe! Meu irmão, realidade aqui é dura Miséria, sofrimento, passa na quebrada escura Madness, de frente pra maldade, mano Ter jogo de cintura, saber andar na rua Relaxa, quem procura acha No caminho do bem, nada disso não ameaça Sai, 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 vai De mim, desembaça Na vida tudo vai bem, depende do que eu faço A baseada que não quer saber de não funciona Cause we don't need no more trouble, I know Mas que a comunidade não seja por início Mas entre nós, mas diante do alvoz, não Eu quero saber como é que é você, se olha no olho que vê Se é maioral, se é namoral, se eu vou perceber ou se não A volta do mundo é vela pra gente Tem coisa que não se compra, não se vende O papo é quente, a amizade segue em frente No ABC, a amizade prevalece No ABC, a amizade prevalece No ABC, a vida acontece Terra que me deu, que me dá, que me fortalece Prevalece Sobre a violência Não podia ficar naquele veneno, mas nem a amizade vai além Vale mais que mil vintens, vale mais que mil vintens Vale mais e vai além sim É na sinceridade, mano É um laço forte, dá um nó, esconde a ponta pra ninguém desatar Não tem problema, é para não se deixar levar pelo sistema Os muros da cidade querem nos separar, nos tirar de cena Fantasiada que cola com a moça de esforço Grande ABC, Brasil, terra que me viu crescer Que é muito intimidado, que tá sempre movido Gente boa, abençoada pela garoa de SP Respeita, atitude e presença, elimina qualquer desavença Adalado com meus aliados, é a minha recompensa Que é o papo que chegou, é o meu nome, é o que vou É um conjunto na batalha, mano, demora No ABC, a amizade prevalece No ABC, a amizade prevalece No ABC, a vida acontece Terra que me deu, que me dá, que me fortalece Oh, oh, oh E é machinho Olá, marxinho Parei para escrever nesse fim de tarde Quando eu me lembrei dos parceiros Tenho belas amizades Fica dentro do peito a moradia de verdade E para onde quer que eu vá, levo comigo É, nas ruas da cidade a gente cresce Aprende a pisar bem devagar onde não conhece Afasta da minha mente a prisão já Quero atravessar as fronteiras da Nabila No ABC, amizade prevalece No ABC, amizade prevalece No ABC, a vida acontece Terra que me deu, que me dá, que me fortalece No ABC, amizade prevalece No ABC, amizade prevalece No ABC, amizade prevalece Terra que me deu, que me dá, que me fortalece No ABC, amizade neconexista No ABC, amizade prevalece No ABC, amizade prevalece Não coisa nada so pediu Entre TVUS cabece